Estamos aqui no Campus Party, vi muita coisa das empresas que estão trazendo novas tecnologias, jogos novos, internet, banda larga mais rápida. Eu gostei também da integração do pessoal, com as barracas tudo organizado, trazendo os computadores, montando as mesas e ensinando os outros o que sabem e espalhando seus conhecimentos.